Símbolo sexual nas décadas de 80 e 90, Roberta Close voltou ao Brasil esse ano para visitar a família que mora no bairro de Fátima no centro do Rio, onde ela foi nascida e criada. A famosa ex-modelo transexual matou a saudade do seu pai, irmãos e sobrinhos. Após vários pedidos aqui no canal, trazemos como a querida Roberta está nos dias de hoje. Mas antes de eu te trazer as fotos dela, peço que se for novo por aqui, se inscreva no canal e deixe seu like, assim você nos ajuda a continuar trazendo este conteúdo em primeira mão. Descoberta no início dos anos 80, ela fez carreira como modelo quebrando barreiras e preconceitos, tornando-se um fenômeno na época e foi a primeira transexual a posar para a edição brasileira da revista Playboy. Atualmente com 56 anos, Roberta optou por viver longe da fama e hoje leva uma vida conhecida como uma dama da alta sociedade na Europa. Ela vive desde o ano de 1993 em Zurique, na Suíça, com o marido, o empresário suíço Roland Granacher. Olá, pessoal. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto